Eu nunca comprei TV, ok? Nunca comprei TV. Quando eu saí de casa dos meus pais aos 19 anos, eu fiquei com uma TV velha deles que durou um ano. Fiquei 3 anos sem ter TV. Eu comprava livros naquela altura, até porque só tinha os 4 canais e, sinceramente, eu achava sempre uma perda de tempo. E como eu tinha o objetivo de realmente destacar-me a nível profissional, eu sabia que nos livros era ali que eu ia aprender bastante coisa. E eu voltei a ter TV, passado 3 ou 4 anos, quando fui viver com a minha namorada, e ela trouxe uma TV velha de casa. E eu não faço questão nenhuma de comprar uma TV grande, não é uma questão de humildade, não tem nada a ver com isso, tem a ver que a utilidade que eu dou para a TV neste momento é mínima. Eu não vejo uma lógica de gastar 600 euros numa coisa que eu vou ver uma hora, duas horas por semana. Eu prefiro agarrar nesse dinheiro e viajar. A verdade é que a TV é cada vez mais um objeto de decoração. A TV está ali para nós, de vez em quando, vermos um filme, de vez em quando, vermos um jogo de futebol, mas a experiência já não passa pelo que era antigamente, em que as pessoas depois de jantar juntavam-se para ver uma novela e comentar e dizer que uma outra estava a ser ordinária com aquela outra, que ela vai se lixar no final. Eu lembro-me que a gente juntava-se para ver o Saio de Baixo, que nós gostávamos bastante, e havia a novela do Cadeirudo, em que nós queríamos descobrir que era o Cadeirudo. Hoje em dia, realmente, existem várias razões para não ver TV. Em primeiro lugar, porque a TV não me dá aquilo que eu quero no momento que eu quero, não é? Obviamente, nós hoje em dia podemos andar com o Meus para trás e para a frente, não sei o quê, mas eu também posso fazer isso no computador, não é? E eu posso fazer isso no computador vendo a opinião de outras pessoas, posso fazer isso no computador pagando 10 euros por mês à Netflix, não é? Não tenho que pagar 80 euros para uma mel para ter as coisas que eu quero. Eu posso, com o computador, ver várias coisas temáticas, não é? Então, eu tenho a Netflix, assino depois o ténistv.com para ver só jogos de ténis. Então, já não preciso de ter um pacote... Aliás, quando eu falo para o Meus, eles perguntam... Primeiro, eu acho que obrigam-me a ter telefone. Primeiro que eu acho ridículo, já não uso telefone, já não sei há quanto tempo, não percebo aquilo. E depois, eu quero só pacote de internet. Eu só quero pacote de internet em casa. Porque se eu tiver internet, eu ligo uma Apple TV à TV e eu vejo aquilo que eu quero naquele momento. Então, acho que a TV, ela vai caminhar cada vez mais para ter que nos dar a liberdade de nós queremos ver aquilo que nós quisermos quando nós quisermos e, acima de tudo, de não sermos interrompidos com publicidade. Porque se eu pago para ver TV, eu não tenho que estar a ser interrompido por publicidade. E foi isso que a Netflix entendeu, não é? Então, assim, eu acho que a TV tende a ser mais como um objeto de coração com conteúdo esporádico, não é? Que nós vamos lá ver um filme ou quando queremos uma experiência... Porque, realmente, a experiência de ver numa tela maior é completamente diferente de ver num computador, não é? Mas, eu acho que a TV vai ficar cada vez mais de forma esporádica. Não sou daquela coisa que vai desaparecer. Por exemplo, se eu quero ver futebol, eu vou à TV e vejo. Então, porquê? Porque dá-me uma experiência nichada, digamos assim. Mas eu já não ligo para ver uma RTP 1. Já não ligo. Não tem porquê. Eu não sou... Porque eu na RTP vou apanhar com o preço certo, com o telejornal, com a novela, com o documentário. É para públicos diferentes. Se eu quiser ver o preço certo, eu vou para canais que dão o preço certo. Se eu quiser ver telejornais, eu ligo no canal de notícias, etc. É nichando a comunicação. Eu não acho que ela vá pegar... Muita gente dizia, epa, o rádio vai acabar. O rádio não vai acabar. Eu não acho que a TV é cá. O que vai acontecer é que, obviamente, o monopólio que existia da TV em termos de atenção das pessoas foi completamente transferido para outros meios, como redes sociais. O rádio é uma coisa que eu escuto bastante, por exemplo, no carro. E não acho que vá acabar, entretanto. Obviamente, os tempos das vacas gordas, como tudo na vida, como tudo na vida, as redes sociais estão no tempo das vacas gordas. Daqui a 15 anos, talvez seja a realidade virtual. E ninguém quer mais. Daqui a 15 anos, depois, vão achar chato entrar numa aplicação de um telemóvel e ver as coisas. Vão querer, sei lá, pôr umas lentes de contato e ver o seu Facebook. Pronto, ok? Então, as coisas mudam. E acho que a TV não vai terminar. Acabaram-se os tempos das vacas gordas da TV, como seria expectável. Nada dura para sempre.